O item 16, processo 48.500, 29.91.2012.1, recurso administrativo interposto pela Enersu em face do AIO 84-2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidade referente à fiscalização econômica e financeira contável da concessionária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No caso da Enersu, aqui o motivo é o mesmo, atraso em cargos intracetoriais, só que em um período menor. A própria SFF, em juízo de reconsideração, reduziu a multa, que originalmente era de mais de 5 milhões, para 2.600.000, como está aí no item 5 do relatório. Ainda assim, pela mesma razão, eu achei que a dosimetria estaria muito elevada, pelas razões que já expliquei, que o período até de atraso é bem menor, por isso reduziu a dosimetria de 0,175 para 0,1, o que alterou o valor da multa para 1.489.000 reais. Por isso, passo lá para o dispositivo, as minhas justificativas são as minhas, como os argumentos da empresa. Diante do exposto, que quando o processo, vota por conhecer o recurso da Enersu, lavado pela SFF, no mérito de aprovimento parcial, alterando a multa de R$ 2.606.683,56, para R$ 1.489.533,46, a ser atualizado com indivíduos a crescimento da gás. Voto ainda, tal qual no caso anterior, por autorizar a suspensão da exigibilidade das multas transistadas em julgado, desde que atendidas as condicionanças do estado no espaço 1.493, de 2013, eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Enersu, contra o AI 84-2012, que foi lavrado pela SFF, dá-lhe parcial provimento e alterar o valor da multa para R$ 1.489.530,46 e os demais pontos de acordo com o voto do relator.